Suzana, eu tenho tatuagem, descobri que tem alergia a níquel e agora... Suzana, olha, tem que saber se a tatuagem que você está portando está te causando reações colaterais, né? Por que você sabe que tem alergia a níquel? A gente precisa entender qual seria essa situação. Tem que também investigar se a sua tatuagem tem níquel na composição, porque pode ser que não tenha níquel na composição. Há tatuagens que não têm níquel. Então é importante você avaliar a composição química da tatuagem para antes de você ficar nervosa e saber se vai desenvolver alguma reação colateral. Agora, um teste positivo não indica necessariamente que o paciente tenha sensibilização, né? Apesar que o teste de contato é mais específico quando ele dá positivo. A maioria das vezes quando o teste de contato dá positivo, porque realmente o paciente tem sensibilização. Aquele teste pricteste, teste ou intradérmico, eles já seriam testes realmente que não nos dariam uma certeza absoluta. Por exemplo, o paciente faz o teste de ácaro e o teste dá positivo, mas o paciente não tem sintoma nenhum, né? Então a gente tem que entender. Então a gente precisa realmente entender qual seria a sua condição clínica, até para tentar te ajudar. Mas o ideal é que se realmente essa positividade do teste estiver causando sintomas, você tentar tratar isso o mais rápido possível, porque há o risco disso complicar e evoluir para formas mais graves das chamadas reações do tipo 4, entendeu? Então a reação chamada tardia, reação celular, a gente tem quatro tipos de reação do tipo 4, A, B, C e D. A primeira A é por monócito, a segunda é por eosinófilos, a terceira é por células CD4 e CD8 e a quarta reação do tipo D é por neutrófilos. Então assim, a gente não sabe até onde isso pode ir, né? A gente não sabe se essas reações, elas podem evoluir para reações do tipo 4, chamadas reações sistêmicas do tipo 4, ou até a própria dermatite de contato, o eczema de contato sistêmico, onde aparece pelo corpo inteiro e não somente localizado, entendeu? O eczema de contato sistêmico, que seria uma reação, então, via monócitos, né? A gente sempre fala assim em termos mais técnicos aqui, que é importante, né? Vocês vão absorvendo devagarzinho e a gente vai melhorando nosso vocabulário, né? Então a reação do tipo 4, A, que é por monócito, essas células imunitárias, elas podem até se dar no corpo inteiro. Então temos que entender exatamente o que está acontecendo para podermos ter um diagnóstico mais adequado. Tá bom, Suzana? Por favor, complemente com mais informações para que a gente possa te ajudar melhor. Agora, lembrando que todas as informações aqui compartilhadas não são uma consulta médica, tá? Aqui é somente um bate-papo entre amigos, a gente é como se a gente estivesse aqui conversando e batendo papo e dando orientações.